Bom dia para você, bênçãos e graças de Deus, para você e para a sua família. Cedo encontramos-nos e elevamos nossa prece a Deus, bondade, misericórdia. Dia de hoje, comemoramos São Padre Pio. Vou colocar a imagem lá, para que nós sempre atenhamos. São Padre Pio, que ele interceda por nós, por você, por sua família. E nós elevamos nossa prece e dizemos, o anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela a concebeu do Espírito Santo. Eis a serva do Senhor, faça-se-me segundo a vossa palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que nós que, pela anunciação do anjo, viemos ao conhecimento da encarnação de Jesus Cristo, o vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Minha saudação fraterna a você que está em casa, iniciando suas atividades, saindo para o trabalho ou retornando dele, talvez um pouco enfermo. Rezamos pela sua saúde. Rezamos por todos os caminhoneiros que trabalham em lanchonetes, postos de gasolina, nos hospitais, os bancários, as domésticas, porteiros e vigias, membros da segurança pública, condutores de crianças para escola, taxistas, os que utilizam aplicativos, feirantes, aposentados, ginastas, pedreiros, eletricistas, marceneiros, professores, rezamos por vocês, advogados, médicos, padres, seminaristas. Que Deus os abençoe. Pedimos a intercessão hoje de São Padre Pio, que interceda por nós, por você, por sua família. E nós nos voltamos para esse nosso Deus, bondade e misericórdia. Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-te força, sabedoria e paz. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, justo, equilibrado. Quero ver além das aparências teus filhos, como tu os vês. E assim só ver o bem em cada um. Por isso, Senhor, cerra meus ouvidos a toda calúnia. Guarda a minha língua de toda a maldade. Que só de concórdia viva o meu espírito. E seja eu, Senhor, tão bom e alegre que todos, quando se achegarem a mim, sintam o teu amor, o teu perdão, a tua presença. E vamos à mãe, a mãe de Jesus, a mãe do Filho de Deus. Não se esqueça jamais, Jesus nos ladeu como nossa mãe. Eis tua mãe, disse a João, evangelista, ao pé da cruz, representando todo o verdadeiro discípulo seu. Mãe querida, aos teus pés nos colocamos para agradecer-te e suplicar-te. Olha com bondade, mãe, os que sofrem, onde quer que estejam, mãe, no corpo, na alma, no espírito. Os que sofrem, os que passam por dificuldades econômicas, dificuldades de relacionamento, no trabalho, no convívio social, particularmente na família. Mãe querida, os que passam por problemas outros, sentem seus corações angústia, aflição, decepção. Mãe querida, tu que trazes o menino, Jesus em teus braços, intercede por mim, por aqueles pelos quais eu rezo. E eu rezo por você, por sua família. E nós unidos dizemos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe querida, Mãe do Filho de Deus, Mãe da misericórdia, rogai por nós, e uniu teus rogos aos nossos, e assim possamos sentir Jesus, nos abraçando, nos acolhendo, junto ao seu coração amoroso. São Francisco sentia essa presença carinhosa, amorosa de Jesus. Também São Padre Pio, sem dúvida. E São Francisco, contemplando a cruz, diante dela, ele dizia, e nós com ele, grandes, sem dúvida, quantos e quantas vezes, lá estava Padre Pio, todos os dias, diante da cruz de Jesus, também dizendo a mesma prece, a mesma oração, franciscano que era, São Padre Pio, grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito, dissipai as trevas da minha alma, dai-me uma fé integral, uma esperança firme, e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito, para poder agir sempre, segundo os vossos ensinamentos, e de acordo com a vossa santíssima vontade. São Francisco terminava a oração, dizendo, meu Deus, e meu tudo, colocava-se todo, no coração de Jesus. São Padre Pio, ao longo do dia, ele dizia, Senhor, Vós sois minha luz, sem vós, estou nas trevas. e ele também, franciscano, terminava a oração, como Santo Antônio, São Prego Alvão, terminava a oração, dizendo, meu Deus, e meu tudo, colocava-se todo, no coração misericordioso, de Jesus. Padre Pio, rogai por nós, rogai por nós. E nós dizemos, Senhor Jesus, Jesus misericordioso, confiamos em vós, e colocamos sobre a vossa proteção, nossa vida, nossa família, nosso trabalho, os que moram, convivem, e trabalham conosco, Senhor. Protegei-nos, dos assaltos, incêndios e sequestros. Livrai-nos, de todo tipo de violência, quanta violência nos nossos dias, Senhor. Livrai-nos, Senhor Jesus, e afastai para longe de nós, as pragas, a pandemia, todos os males físicos, psíquicos e espirituais. Senhor Jesus, confiamos em vós. Pedimos sempre a intercessão de São Francisco, sempre a intercessão de São Padre Pio, hoje de modo particular. Senhor Jesus, confiamos a vós, nossa vida, nossa família, nosso trabalho, que ninguém com má intenção, possa nos prejudicar. Senhor Jesus, pedimos na intercessão, de São Padre Pio. São Padre Pio, ele que nasceu em 1887, na cidade de Pietreutina, Itália, tornou-se franciscano capuchinho, foi ordenado presbítero sacerdote, em 1910. Em 1918, ele recebeu os estigmas, as marcas, de Jesus crucificado. Os estigmas da paixão. Identificou-se como Francisco, profundamente, e fisicamente, a Jesus. Ele faleceu, em 23 de setembro, de 1968. Vamos pedir a intercessão, de São Padre Pio. Ele interceda por nós. Interceda por você. Interceda por sua família. que nós possamos viver profundamente, essa comunhão com Jesus. Ele fisicamente, identificou-se, que nós nos identifiquemos espiritualmente, a Jesus. Nossos pensamentos, nossas palavras, nossas decisões, nossa vida, sempre e cada vez mais, identificada a vida, identificada a Jesus. Que nos identifiquemos com Ele. Sim. São Padre Pio, rogai por nós. e pedimos a bênção de Jesus, a bênção do Senhor para nós, para a nossa família, para os remédios que vamos receber. Senhor Jesus, nós quisestes nascer e crescer numa família, experimentando as alegrias, dificuldades que cercam a nossa vida. Nós vos pedimos, Senhor Jesus, por esta família, e na intercessão hoje de São Padre Pio. Senhor Jesus, diga o sobrenome de sua família. Minha família é Figueiredo Braga, Negri, do Dom José, Rossi, do Padre Marcelo, Gomes, do Gerardo, sua família. Senhor, protegeia, guardaia, acompanha aí os passos de seus membros, com o vosso olhar, de ternura, de perdão, de misericórdia. Conduzi-os pelos caminhos do amor e da fé, e abri para eles, Senhor, as portas da prosperidade. Emprego para os que estão desempregados, Senhor Jesus, quantos e quantos. Aqueles que trabalham, não tenham sempre o necessário para si e para a sua família. Por isso, Senhor Jesus, a vossa bênção sobre nós, sobre nossa família, Senhor Jesus. E que São Padre Pio interceda por nós, interceda por você, interceda por sua família. Abença o Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor vos abençoe com todas as bênçãos celestes e terrestres. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, derramai sobre nós, na intercessão de São Padre Pio, essa vossa bênção, que nós a tenhamos na nossa vida e na vida de nossa família. Paz e bem. E até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe e muito você, sua família.